Aí eu conheci o Matheus na internet mesmo, falei, cara, eu quero começar um projeto, vamos conversar. Fazer sozinho é muito difícil, é muito difícil. Quando a gente vai falar dos animais, as pessoas não reconhecem eles como vítimas, porque eles não conseguem falar, eles vão ter muita voz. Mas pessoal, eu tô finalmente aqui conhecendo o Rafael e o Matheus, o Fábrica de Veganes. Eu conheci o pessoalmente. Não, não se conheci, é, pessoal, a gente tá na internet, parece que tão amigo. É, parece que é amigo já, é. Eu tô empolgado porque eu vejo que vocês são os caras do projeto. Dá pra ver pelo olhar que vocês estão aqui, ó, trabalhando, labutando, né? Dá pra ver que são ativistas mesmo. Às vezes eu sinto falta disso no meio. É um cara que não, eu tô mudando a minha alma pra algo que eu acredito. A gente vive profissionalmente pra eu viver nisso, tudo. Mas em que momento virou a chave, assim? Porque, pelo que eu já falei contigo, Matheus, eu não falei muito contigo, Rafael, mas em algum momento vocês decidiram que iam viver nisso. O primeiro a explodir foi tu. Foi, foi, né? É, eu vi que era pequenininho, do nada, pá! É, é, é. E do nada apareceu o Rafael, pá, sabe? E aí, do nada, um projeto em comum, a fábrica de Veganes, pá! E agora VegFest atrás de VegFest. É, então... E aí eu trabalhava com TI, com informática, o Matheus também era da informática. Quando eu saí da empresa, eu falei, cara, eu quero trabalhar pro veganismo, eu quero ajudar na expansão. E eu já fazia trabalho no YouTube pra um mundo fitness. Eu tinha canal Marobi, entrevistava atletas, Scar Pelli, Felipe Franco, Jay Cutler, Cedric McMillan. Eu já vivi esse mundo de vida. Dá pra ver pelos nomes que tu conhece, dá pra ver quem é. Pessoal, e eu, quando eu olhei pro cenário, eu falei, cara, eu saí da empresa. Eu tenho uma biblioteca de conhecimento que eu posso colocar a favor do veganismo, que vai responder o argumento da proteína, que é um que a gente apanha muito, da questão física, que a gente também apanha muito. E eu tenho toda a questão de estratégia, de expansão, que eu aprendi no mundo fitness, que é um mercado muito parecido, numa perspectiva mercadológica, com o veganismo. Ambos são estilos de vida que têm regras diferentes do mundo onívoro. Eu falei, meu, eu tenho que botar isso em prática. Só que eu já sabia que fazer sozinho é muito difícil, é muito difícil. Se fosse a Camila aqui segurando, é foda. É caro, é equipamento, é visão. E assim, por mais que eu tenha conhecimento, eu não tenho capacidade cognitiva de falar com todas as tribos. Eu falei, não, eu preciso de um parceiro, eu preciso de um sócio. Mas tu sentiu uma carência no teu nicho? Não, eu senti uma carência no teu nicho. Eu senti uma carência no veganismo, porque o que a gente mais apanha é a questão da qualidade da alimentação. Todo mundo que tem uma dieta onívoro tem medo de comer vegano e ter deficiência nutricional. Esse é o grande medo do subconsciente. Se a gente aplaca isso, a gente pavimentou o caminho para chegar no veganismo. Aí eu conheci o Matheus na internet mesmo. Falei, cara, eu quero começar um projeto, vamos conversar. E aí foi isso. Não era o fábrico, não tinha essa concepção. E aí a gente foi ali somando as ideias e nasceu o fábrico de veganos, de nós dois. E aí tu já resolveu o projeto sempre vegano. Vamos deixar a manhã um ver se... É, pô, tá vendo? Eu tô no projeto. Dá pra ver, né? Tá ficando... Tá indo? Eu tô assistindo e tá ficando empinadinho. Dá pra ver nos posts do Instagram o rosto mudando. Nossa, você lembra, né? Mudou totalmente. Chegou até a fazer alguns vídeos mostrando um pouco da evolução? É, eu preciso fazer mais. Então vocês meio que provam na prática que a mudança é possível e dá pra mudar a favor de si mesmo em termos da saúde, até ficar aesthetic, né? É, isso aí. Sem precisar desmerecer nenhuma vida não humana. Com certeza. É uma mensagem bem simples no final, né? Muito, porque a gente sabe que as pessoas se conectam com questões, com comportamentos pelos benefícios. O yoga, benefício. O pilates, benefício. Uma dieta ayurveda, benefício. Então quando a gente coloca os benefícios do veganismo, a gente gera um poder de atração, é magnético. É, eu percebo muito a questão do benefício, mas eu também percebo que pelo menos pela minha forma de ativismo, que é... Eu tenho uma forma que é polêmica, que é responsabilização individual. Eu chego na pessoa, falo sobre o que tá acontecendo e faço o link, tá? Tu percebe como tu é responsável por isso? Você corre risco na rua, que eu já vi que quase deu briga, a galera fica pistola, cara. Sim. Quando a gente fala de sofrimento animal e a mensagem é, pô, respeita o bicho, deixa ele de boa. Eu me pergunto, tá, e se não tivesse benefício, sabe? Se a pessoa realmente, tipo, é uma não-ação que ela não vai ganhar nada com isso. Como é que eu passo uma mensagem pra pessoa e que ela... Isso é um ponto, por exemplo, quando a gente vai falar de guerras, a gente não fala dos impactos ambientais da guerra, que explode bomba e destrói o mar, a gente fala não, das vítimas. Ó, guerra tem vítimas e acabou. Mas quando a gente vai falar dos animais, as pessoas não reconhecem eles como vítimas, porque eles não conseguem falar, eles não têm muita voz. Então realmente é um problema, assim, eu seria vegano mesmo se não tivesse benefício, porque não faz sentido. Se dá pra viver, por mais que a gente sofra um pouquinho, já é o suficiente. Mas realmente que bom que tem benefícios, cara, porque realmente seria mais difícil. É, vai ficar bem mais mastigável, mas a gente reconhece isso. Fica muito cerebral e não é legal falar sobre isso, é um assunto desagradável, mas a capacidade das pessoas de entender as questões filtra a mensagem que a gente tá levando. Então, é, a gente acaba ficando refém de pessoas muito esclarecidas pra certos assuntos. O serviço é um problema social também. O que é importante? Ter todo mundo. É, uma variedade. Ter a surfista vegana, ter a menina que faz o pole dancing, ter o vegano cozinheiro, ter o vegano skatista, tem que ter todo mundo, porque o mundo é esse colorido. Eu acho que todas as formas de ativismo complementam, na verdade. Por exemplo, o documentário do Terrapis é um negócio bem forte, mas às vezes a pessoa ela começou de um jeito, ah, é legal, positivo, aí ela assiste o documentário e se transforma. Mas ela não vai viver aquilo, ela só assistiu uma vez e pronto. Então, eu acho que tem dosagens, assim, tipo, tem que ter uma partezinha mais leve, tranquila, mas tem que ter uma parte pesada, que é tipo, ó, é isso aqui, ó, entendeu? Tem que ter tudo. Tudo só, né? Então, vocês diriam que tem que ter tanto veganismo, tanta diversidade de veganismo, quanto tem diversidade de gente? É o único jeito, porque por mais que eu seja uma pessoa muito legal e comunicativa, tem pessoas que vão me olhar pelo meu arquétipo e vão me bloquear, aí não tem diálogo. É, eu mesmo, eu lido com o público que se vai ver, tu fala de musculação, ah, mas isso não importa. É, aí, sabe? Ele não vai dar nenhuma mínima pra isso. Agora tem gente que só vai se importar se tu falar sobre isso. Por onde ia se achar? Sobre a musculação, os seres humanos no mundo que mais comem carne são os que treinam. Um atleta de fisiculturismo chega a comer um quilo e meio de carne por dia, 40 ovos por dia. Pra fazer um quilo de whey são 200 litros de leite. Então, se a gente não falar com esse mercado, com esse público, a gente tá deixando uma parte do impacto muito grande passar. Em termos proporcionais, tu diria que o pessoal da musculação, do fisiculturismo, do atletismo... Um equivale a quatro pessoas. Um atleta, quatro pessoas. Aí tu justifica a importância de tu estar nesse meio. E nós vimos aí, o Renato Cariani, ele é brasileiro, é o maior canal de musculação do mundo, com 6 milhões de seguidores, a maioria do Brasil. Se a gente não deu atenção pra essa galera, assim, a gente continua avançando, mas é um bolo muito grande, é uma fatia gigantesca que a gente tem que conversar. Tu busca ajudar as pessoas a se tornar veganas das maneiras mais fáceis e tu busca mostrar que, de fato, pelo menos na tua página, na VEG Rocha, a coisa chega a ser tão fácil em termos de receita... É muito fácil, não só receita, acha fácil o produto no mercado. Tudo é muito fácil. É, e dá pra ver que você se complementa. Tu vai lá e mostra que no dia a dia o cara se vira e tu vai lá e mostra que, cara, tu não vai apenas se virar, tu vai te dar bem. Vai ter mais saúde, qualidade de vida e somando com o planeta que vai te dar um bem-estar mental, você fica em paz. Daí chega um chato que, né, eu e o Tassi, não tivesse benefício de respeito igual. Chato não. É que eu brinco, eu brinco. Necessário. Muitas vezes, tem conversas mais densas, é muito trabalhoso, mas a gente precisa que uma pessoa vá lá e faça isso. Isso tem um peso, a gente sabe disso. Então tem que ter espaço pra tudo, tem que ter incentivo. Empresas, empresas no meio vegano, a gente tem que ter a soma. Tá todo mundo aqui dando sangue, vivendo pra acelerar essa agenda, pra que o mercado cresça. Então a gente tá no mesmo, tá fazendo o mesmo trabalho pelo mesmo objetivo. Vamos nos unir e apoiar quem tá no front de batalha. Porque é isso, a gente viu lá, é batalha, galera. Falando em presa, aqui, ó, conheço o Milaveg. Tá bem, até. Quando a gente for... Vamos lá, cara, eu ganho o cardápio gigantesco, velho. Porto Alegre? Porto Alegre, capital gaúcho. Gravação vegana, eles fizeram a ação de churrasco que eu vi lá. Sim, embaça, foi. Primeira ação lá, quando eu já falei, eu deixei o comentário na página lá. Quando eu for em Porto Alegre, a gente vai lá no Milaveg primeiro. Sim. Primeiro restaurante. Sim. Já que você convidou a gente, eu tenho que fazer o convite de volta. Olha. Vamos ver o que vai. Um treininho rola. Uh. Um treininho. Um treininho de perna. Você pode escolher. Não, não, não. Você pode escolher. Se for perna, ombro, você escolhe. Fechou? Tá, vamos. Então tem que apertar a mão. Então vamos. Vou firmar o meu anti-sidentarismo agora. Aqui, ó. Aqui, ó. E vou tentar comer essa receitinha aqui, ó. Lentilha sequinha, já fez a lentilha. Lentilha sequinha, eu não faço nada. Mas eu não, eu me viro. Fiz até um vídeo para o Vegetariano fazendo arroz e feijão lá para o canal dele. Posso aprender a fazer lentilha também. Pronto. Fechou. Valeu então, pessoal. Até por já. Sigam a Fábrica de Veganos lá, Vegrocha. Vegrocha, Vegnereu. Bora veganizar o mundo. Até por já. É isso aí.